Cumprimentar os trabalhadores, agradecer a presença com as informações e as explicações que aqui trouxeram, vou ser muito breve desta vez, até porque já tiveram a oportunidade de ouvir a minha primeira intervenção e apenas para reforçar que o Governo, que o Partido Socialista, que o Ministro das Infraestaturas, que o Primeiro-Ministro estão mesmo preocupados com os trabalhadores da Grande Força, estão preocupados em encontrar uma solução, aliás, esta solução que foi agora encontrada é demonstrativa da vontade, por parte do Governo, da resolução do problema. Esperamos que o acionista privado também tenha essa vontade, porque acreditamos que se assim o tiver, o problema da Grande Força rapidamente será resolvido e principalmente o problema dos trabalhadores da Grande Força, porque esse é que é verdadeiramente o grande problema, porque esse é que é verdadeiramente a nossa preocupação. Agradecer-vos mais uma vez e mostrar, evidentemente, também a nossa solidariedade para com vocês e para com o momento difícil que estão a atravessar. Muito obrigado. Muito obrigado.